Miguel Licente faz se eu soubesse. Miguel Licente, vencedor do Big Brother 2022, deu uma grande entrevista à revista Cristina de Fevereiro. O Algarvio contou que a sua participação no reality show da TVI causou impacto na vida dos seus familiares. Os meus pais passaram um bocadinho, nas primeiras semanas, não foi fácil. Receber ameaças. A empresa do meu pai também foi ameaçada. Foi um bocado duro. Disse o ex-namorado de Bárbara Parada. Se eu soubesse disso enquanto estava lá dentro. Saía logo. Arrepender-me ia. Mas agora, que cheguei à final, não. Ainda bem que assim foi. Porque nos tornou mais fortes. Eles tiveram uma atitude espetacular. Não estava à espera de outra coisa, acrescentou. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.